você faz e eu sei você não faz isso de fazer isso porque eu já falei tu vai ligar pra quem vou ligar pra alguém o Henrique vai desaparecer não faz isso não faz isso não faz isso eu vou lhe dizer que tu vai fazer isso o que ela sabe não sabemos que fui eu o que depois também não vai poder ficar comigo tu vai ver eu estou dizendo juro pelas minhas filhas não faz isso e não vai dormir não vai estar dentro não faz isso não faz isso não é mais fácil só terminar a relação Hugo e deixar eu seguir com a minha vida e você seguir com a tua vida Hugo, mas eu já estava com ele não, eu já estava com ele tipo, já tinha começado uma relação com ele Manjanas, como é que eu fiz? perdão Manjanas, tem um gajo que está andando a comer a dama e eu quero te lhe fatigar como é que nós fazemos? Ah o que eu estou fazendo agora tu vai ver que vai se materializar não vai se materializar não vai se materializar só sendo fugido do país mas não se brinca com as pessoas como você disse no princípio eu disse que já não queria a mãe nada contigo sim, mas por causa dessa tua insistência por causa disso que você está a fazer agora e a irmãs e a irmãs e a irmãs não vai se matar nós temos que nos fatigar muito não, calma, vem, vem para mim ainda é o melhor vou sair, vou te chegar para a cidade então, calma, vem desde a cidade a mãe é que vai vir 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 mas não vai sozinho vamos levar a arma e não faz isso não faz isso não tenho 100 mil quantas do resto eu vou dar na segunda-feira não tenho comigo muita massa tem uns 100 mil quantas eu vou dar o resto na segunda-feira eu vou te esperar então eu acho que essa tua puta não vai acabar não vai acabar eu acho que essa puta é boa em que você não quer nada contigo é porque o enrique não está comigo ele disse que estava com ninguém O que é isso? Por favor, por que que não continuais só com a tua vida e acabamos? Minha vida é contigo, se eu ficar contigo, se eu, ouve, vou dizer uma coisa, eu só não vou fazer nada do Henrique hoje, se você ficar comigo, se você deixar de falar com ele e ficar comigo, de outra forma, e você, por favor, por favor, Hugo, tá bom, vou ficar contigo, não vou falar com Henrique, não vou falar com Henrique, tá bom, eu não vou brincar, tá bom, não vou, eu não vou brincar, dá só, por favor, não vou, eu não estou aqui, mostra só, mostra só, mostra só no instante, mostra só, mostra só no instante, por favor, mão balança, mostra só no instante, mão balança, vem só, vem só, vem só, vem só ouvir o que o Hugo tá dizendo, o Hugo tá pegando dinheiro, tá aí pagando uns monstros que é pra irem matar o Henrique, os moços disseram que é pra eles pegarem na samba, eles vão um telefone pra matar o Henrique, não, o que é que tem o Henrique, não, tem meu irmão, tá bom, tá bom, tem meu irmão, tinha esquecido, mostra só no telefone, dá só no telefone, então, não vai falar, tá bom, vamos, obrigado por favor, vamos lá, valeu, senhor, de momento, vocês não estão a chegar a nenhum concesso, a melhor forma de fazer, os dois esfriarem a cabeça amanhã, não, ninguém aqui tá cabeça quente, não, não, tá cabeça quente por quê? Não, não, é o seguinte, eu tinha, eu tinha me separado do Hugo, eu tinha, tá bom, tá bom, eu tinha lhe dito que eu já não tinha mais sentimentos por ele, nesse, nesse tempo, várias pessoas, várias pessoas estiveram atrás de mim, eu vivo aqui, eu vivo aqui, eu vivo aqui, não, calma só, eu quero, o que eu quero, é nesse momento, vocês dois se acalmem e puderem conversar amanhã, simplesmente vocês não vão conseguir resolver nada, por favor, simplesmente vocês dois não vão conseguir resolver nada, por favor, O que você está fazendo, Hugo? O que eu estou a dizer? É melhor. Não é melhor, nada. Você não está mais aí. Isso já foi para um outro nível. Porque o Hugo me disse, tá bom. Você me diz e eu vou pegar, vou ir e não sei o que, não sei o que. E eu disse... Não, não. A tua irmã, a tua irmã tem conversado comigo. Disse. Eu não falo com erretes alguns dias. Eu vou desbloquear. Eu vou mudar de número. Está bem, Hugo. Isso ontem, à noite. Ontem à noite. No momento em que ela estava falando comigo isso. Ela estava falando com erretes, afinal. E ela disse o quê? Que já não podia estar com ele. Ela disse que não podia mais estar com ele. Realmente falou isso. Valentino, eu não vou deixar a Nelka. Não vou sair dessa casa. Não, você não deve ser doente. Porque eu não quero. Não! A Nelka, o que está acontecendo? Eu sou homem. E claro que eu tenho mulheres como a Nelka e mais bonitas e menos bonitas, que também querem lidar comigo. Eu quero estar com a Nelka porque eu gosto da Nelka. A minha relação com a Nelka não está dado o passo que eu e ela queremos. Porque tem o Henriques, volta e meia liga para a Nelka. Ou a Nelka, volta e meia liga para o Henriques. E eu já criei sentimentos por outra pessoa. Não, Anelka! A Nelka! A Nelka, a Nelka, a Nelka, a Nelka, esta coisa que você não vai deixar de levar, estes sentimentos, vamos, vamos, vamos aparecer. Vamos aparecer por quê? Por isso, Anelka, porquê? Porque eu e tu queremos que isso aconteça. Eu e você quando foi viver na minha casa, eu nunca fui viver na minha casa, ela será que estava arrumando malas para sair? Será que estava arrumando malas para sair da casa? Aí para o Hugo, tem sentimentos por outra pessoa, a tua sair? Não! Ela nunca tem 21 anos, ela é uma rapariga madura, ela tem que saber, ela sabe o que quer. e ela da mensagem foi explícita eu gosto de ti, mas eu estou como outra pessoa me esquece, é melhor para nós ela foi clara ontem, vamos seguir com o que ela falou, com o que ela escreveu vamos, a nossa vai seguir, vamos seguir vai, vai não vai ser infeliz não fala que você dormir agora com ele na cama que você vai querer confundir as coisas não vai ser eu estou aqui no quarto, não vou sair daqui ouro, porque eu estou dizendo uma coisa é uma tragédia ela nunca vai estar implicada nessa tragédia, sempre não, não, espera então ela não sair para lá eu vou procurar o Henrique e as suas, como quem eu falei vai encontrar o Henrique e o Rocha eu sei não é que o Henrique vive vai encontrar o Henrique, é assim ela nunca vai ouvir, vai ouvir tá bom, agora calma só se você também fazer isso, automaticamente dá András também a se prejudicar não, pode prejudicar as pessoas prejudicar as pessoas, é uma mulher só mais calma só, então, tipo assim se de momento não está interessado, por quê? é, porque vocês dois estão de cabeça quem? mas não, 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 não está vamos voltar de cabeça você está a falar e matar uma pessoa nós dois sabemos isso, então, o que eu estou o que eu estou tem outra opção? não, tem outra opção não tem outra opção não tem outra opção a minha vida, a minha vida é contigo não é, é, é a minha vida é contigo, Manelka Hugo Hugo, é bem simples eu estou te pedindo tipo, do momento mesmo está aí dentro Peter do momento mesmo, tipo, vocês dois não vão conseguir conversar Brandinho, eu estou aqui no quarto, não dá para você sim, eu sei eu sei, mas está bom, mas eu vou te pedir como homem que também, como irmão dela e como teu cunhado do momento vocês dois não vão conseguir conversar e eu agradeceria que hoje nós não vou ficar com os dois não, eu estou aqui no você então, então, pelo menos ela e vem para mim, pelo menos se vocês criem a cabeça e ela tem, e ela também, mas criem a cabeça não, não, vai, não, vai, você daqui daí vai para o programa também tá, não vai não, 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 já já acabou de ter dormido, né não, não vai qualquer vergonha, Manelka um sujão daqueles gostariam de dizer que é um grande homem ele é um lixo do homem, Manelka um dia ele tem uma merda, ele deixou poor, but so amor né, eu não vou sair Manelka fica com os meus filhos meus filhos, desgastaram minha vida Manelka vai te acompanhar e só não vai com a gente a gente não vai existir você é maluca Manelka, eu vou te dizer uma coisa você não vai conseguir ficar com a gente como vocês me veram você vai ter problema aliás eu vou para a cadeia estava a minha vida mas não vai ficar com ele não vai fazer isso comigo como é? Você vai abusar comigo ou o que? porra, me faz uma tapa de desculpas, como se quer pedir em casamento lá levante, é muito sério eu estou aqui, eu estou aqui, você que começou com essa conversa, você que começou quando mudou com o cordeiro não vai lá, você vai ver o que está a acontecer agora, não vai ver o que está a acontecer agora pela minha mãe, é mesmo por isso que ele é completamente assim eu podia, eu estava a voltar comigo, eu estava a voltar comigo, eu estava a voltar comigo se eu voltar comigo, já não é mais mais, eu só estou em namorado tudo isso por causa da tua, eu estou a precisar, cuidado, tudo isso por causa da tua insistência eu vou voltar comigo, é para viver contigo isso é uma coisa muito séria ela hoje, quero sair da casa dela hoje, eu gostaria, ela sair da minha casa, Pamala, não doitava o do homem não, isso não se faz, isso é grave como é? esse, 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 de momento, de momento você, pode tomar, desses dois que não dá como um homem, eu não entendo eu não entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo aqui é, eu não entendo não vai se conseguir, eu sento aqui na pontinha vai faltar aí, daqui não é vamos entrar aqui vamos esconder aqui rádio, rádio, rádio rádio, rádio rádio